Vou mostrar para vocês aqui a soft bag para Mac de 13 polegadas, como pode ver, ele é bem resistente, anti-choque, resistente a água. Vou fazer aqui uma pequena demonstração para vocês. Vou pegar meu Mac mesmo, fechar a capa aqui, para provar que ele realmente é resistente, jogar meu Mac aqui no chão, e dar mais uma vez. Realmente para quem viaja bastante, costuma ir em aeroporto, é muito bom. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado.